Ministro do Petróleo e Minerais confirma o resultado da perfuração de Minamata e Aposto, que a ONU faz a conclusão. Ministro do Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, e o Ministério de Finanças, Aitara Clarandil, sexta-feira, confirma. Da Dângue e Companhia Timoresores, a governante argumenta que a perfuração de Minamata e Aposto, mas depende de que a companhia continua a operar a perfuração. A empresa vai decidir. E depois, se a gente não tem a meta objetiva, não tem a targeta, então tem que ralar o relatório, tem que ralar o teste, para que a gente não é comercialmente viável para a atual exploração, tem que ralar o teste e depois relata para a ANPM, como foi a ANPM, relata mais o governo. Foi na Lajne, Country Manager, Companhia Timoresores, Filomeno de Andrade e Atetim. Se apresenta relatório perfuração Minamata Antolo e Aposto Sul, mas a ANPM rodeia de valor economia. Antes, a Autoridade Nacional Petróleo do Minerais identifica também o Bloco Minamata Sia, e a Tassi no Bloco Lima e Arraimaran, Aposto Sul. Domingos, Trindade, Lídia Martins, para RTTL.